É, estamos no Dubai, o cara não fala merda nenhuma, os bichos de morrida aqui, sogrinha. Ih mãe, ó, não sabe nada não, mostra aqui, olha lá o segurança, mostra o segurança lá aí. As mães parece ninja, sogrinha, só doa índole lá de fora. E para que fiquem olhando a gente, viu que não tem jeito. Não, mas aí se olhar, se mostrar assim, tem que mostrar pra eles assim. Mostra lá. Não, mãe, aí tem que ter a próxima gravação, sogrinha. Olha essa coisa bonita, meu Deus do céu. Aquela é guarda. Eu não entendo, porra nenhuma que ele está falando. Calma aí, a próxima, a próxima.